Essa galinha aqui, ó, ela tá em leilão. Quem dá quanto nessa galinha aqui? Quanto? Alguém dá mais? Ele vai comprar mesmo. Trinta conto, Marcelo, alguém dá mais? O rapaz deu trinta e cinco na galinha. Quem dá mais? Trinta e cinco. Eu ouvi quarenta. Ei, gente, tem um cara querendo dar o irmão dele em troca da galinha. Ele disse que o irmão dele vai e passa o picuzinho. Gente, o cara quer dar cinquenta. E ele disse que ainda paga o frete. O cara vai dar setenta, já pediu a conta. Gente, até enfim, uma mulher, ela vai dar cem conto. Até lutador de MMA, verificado, querendo dar cem conto na galinha. Duzentos conto, meu povo, o que eu faço? Duzentos conto, pelo amor de alguém, dá mais. Já tá doido aqui, mano, vende, vende. Tem gente que falou pra me vender quando tava no trinta. Gente, cobrindo a oferta. Tem gente cobrindo, tem uma menina e um rapaz querendo cobrir, os dois querem dar duzentos e cinquenta. Duzentos e sessenta, e ela vai vir pra Belo Horizonte. A galinha vai vir pra BH, malvado. Vai vir pra BH, galinha. Bora, Leandro, eu quero minha galinha. Bora, duzentos e oitenta agora. São Paulo, pago o frete. Grato Grosso, trezentos e cinquenta. Gente, um rapaz lá de São Paulo quer dar quatrocentos. Aí falou, mano, é minha, já é minha, bate o martelo. Olha aí, quatrocentos. Alguém dá mais ou já vou dar pra ele? Já vou vender pra ele. Quatrocento, tá pedindo a conta já, quatrocento. Gente, quatrocentos reais. A galinha foi vendida por quatrocentos reais. Bati o martelo já, pronto, acabou. Quatrocentos contos. Aqui a bichinha, ó. Quatrocentos reais. Vale mais do que muita galinha por aí. Quatrocentos contos, ó. Vai sentir saudade das irmãzinhas dela. Pra quem não sabe, tem mais duas. Mas essa aqui que era a vendida. Caiu, dona Rosa. A dona Rosa toda feliz que me depositou os quatrocentos reais. Cadê? Quatrocentos reais. Quatrocentos reais da galinha. Vai viajar pra São Paulo.